Você diz que não precisa viver sonhando tanto Que vivo a fazer demais por você Você diz que não precisa a cada vez que canto Uma canção a mais pra você Mas tem que ser assim pra ser meu coração Não diga não precisa Tem que ser assim pra ser meu coração Não diga não precisa Eu já sonhei com a vida E agora vivo o sonho Mas viver ou sonhar Você tanto faz Não diga não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar demais Nada mais Mas tem que ser assim pra ser meu coração Não diga não precisa A CIDADE NO BRASIL